Música Você é um apaixonado pelo Sousa, um apaixonado habilidado pelo futebol, que vota o bloco do Garotão, vota o programa Volta Mais Fortalecido, como o Adelmo, né? Então tá de parabéns. Sobre o Marizão, nós estávamos tudo tranquilos no Marizão. Desde o início eu dizia, nós temos prazo, quem tem prazo não tem pressa. Conseguimos entregar, que era até o dia 8, o laudo de contra incêndio, entregamos o laudo de contra incêndio. Então teve dois clubes na Paraíba, dois campos que foram entregues, foram o Sousa e o José Cavalcanto de Pato. Os outros nenhum tinham. Então o promotor Valberto, um promotor muito maleável, flexível, assinou um TAC com os outros times. Eles vão descontar o dinheiro que iam pagar ao estado pra poder mandar fazer esse projeto de contra incêndio. O Marizão já tem, já foi entregue, entregamos o tendente do coronel Jean. E entregamos também o laudo do gramado, que eles faziam muita questão dizendo que não tinha o gramado. O laudo do gramado, quando tem possibilidade de jogo, hoje o gramado está com 99% recuperado. Tá terminando seu corte hoje para a estrela do Sousa, domingo. Amanhã já começa a ser instalado 10 refletores, vão mudar mais 7 lâmpadas que estão queimadas. O prefeito Fábio Tayron não mediu o esforço para poder dar condição ao campo para o Sousa fazer uma boa apresentação. Mudamos também o potencial do transformador, que era de 45 para 112. Então o campo vai ficar um dia, com mais 10 refletores, vai melhorar conceituavelmente a iluminação do campo. E também uma nova pintura está sendo dada, já na parte interna do campo, já termina hoje toda a pintura. Já começou na parte externa. Então eu creio que vamos fazer a inauguração do campo, para todo pintado, dia 26. A inauguração com todo pronto, que vai ficar faltando as coisinhas de pintura por fora. Mas do gramado está pronto, já está liberado para o Sousa desde o dia 6. A iluminação já começa a colocar amanhã. Sexta-feira está sendo testada toda a iluminação. O Sousa querendo já fazer seu treino sexta-feira pronto à noite. Já pode fazer, o campo está liberado, porque o jogo vai ser de 5 horas, né? Já pega a parte do segundo tempo à noite. Então o Sousa querendo jogar, fazer seu treino de 5 horas. Já para testar a iluminação, sexta-feira já está liberado. Como eu digo a você, o prefeito não me deu exposto. Alugou até um pipa. Hoje o Marizão tem um pipa na expulsão. Tanto vem a sorte da chuva, como tem um pipa. Tirando água do rio. Todo dia é colocado 16 pipas de água. Então em torno de 130, 140 mil litros de água na cisterna do Marizão para poder alugar. Com água do rio. É uma água até adubada já. Então o esforço não foi medido para poder entregar o campo rápido. Como já foi entregue, liberado o campo do Marizão. E sexta-feira, domingo vai ser a estreia do Sousa. E dia 26 vamos fazer a inauguração, reinauguração do campo do Marizão. Já sendo colocado o nome do Estado Municipal do Marizão. Eu estou indo ao Sebrae hoje ver se consigo uma doação do Sebrae de um dinossauro. Para colocar um dinossauro logo na entrada ali. Se o Sebrae nos conceder esse dinossauro, vai ficar lindo a entrada do Marizão. Fecha, já convidei até a presidente da federação. Ela confirmou, dia 26, para a reabertura, reinauguração do Marizão. Toda a instalação, toda pintada. Eu acho que faz uns 10 a 12 anos que o Marizão foi pintado por geral. Então, todo o gramado. Marizão hoje, amanhã está sendo terminado a parte de isolamento de torcida. Não tem nenhum campo. O Marizão tem isolamento de torcida. Já sendo feito também uma parte lá para aqueles que for para o campo. Não queira ser o jogo de trabalho à polícia. Para a polícia tirar e já fica detido lá dentro da sala, por trás da trave. Então, vai ter todo o sistema de segurança necessário para dar condição ao torcedor. Assistiu o belo espetáculo do Sousa. Vamos torcer que o Sousa ganhe de 2 a 0. Secretaria de Esportes já entrou no meio de janeiro a todo vapor. Temos já com a Calvalgada. Aconteceu dia 6, com o Padre Dede, saindo do Núcleo 3, 2, 1 em São Gonçalves. A final da Copa, por linha, só sai no Catolé da Piedade. A final da Copa, dia 5, lá na Copa Cida, no Núcleo 2. E também a final da Copa dos Macacas. Aconteceu dia 6, já quarta evento esse mês. Então, todo mês vai ter evento. Estamos elaborando aí, para logo após o termo do campeonato, fazer todo domingo o Torneio da Alegria. Na zona rural. Na zona rural, nós vamos elaborar um torneio. Chega com um torneio, uma bandinha, o canto para animar. E poder arrecadar alimento também, para a gente fazer do nosso lado social. Poder distribuir para as instituições de caridade. Esse ano que se passou, distribuímos 5.600 quilos de alimento. Esse ano, queremos chegar a 10.000 quilos de alimentos. Nos eventos esportivos, a Secretaria de Esporte, desenvolvendo o seu esporte e fazendo o seu lado social. Ajudando quem mais precisa e necessita. Vou perguntar ao secretário. Em janeiro, abertura do estádio, campeonato para a Ibana. E a Secretaria já promove para fevereiro, Belandia, a Copa dos Campeões do Mutirão. Já vai ter muitos campeonatos. Vem aí a quarta Copa do Negro Di. E muitas coisas boas vão acontecer nesse ano 2019. Então não para. Gera até emprego para os atos. E movimenta tanto a zona rural como na cidade. Vou mandar um abraço para o meu amigo Aldo e meu amigo Rodrigo. Um abraço. A gente confia no trabalho da equipe. O trabalho da equipe, de Levy, que é o técnico lá do gramado. Eu sou pior, que trabalha no campo, coisa do campo. E toda a equipe da Secretaria, Jânio, Dadá, Adel. É uma equipe consolidada que entra para resolver os problemas. Não temos problema, não temos problema. Temos solução. Então tudo no prazo foi decorrido. Tudo no seu prazo foi entregue. Está o campo belíssimo. Cortando o campo domingo, garotão. Vai estar 100%. Bem verdinho. Então, Souza, só esperar fazer uma bela partida para a gente ganhar aqui dentro e sair com três pontos. Parabéns de ter voltado ao repórter esportivo que você é. Um grande comentarista, um grande narrador que você entende, um grande torcedor do Souza. Só parabenizar que só quem ganha é o futebol com seu retorno. Até o defeito ele, né? Qual o defeito? É porque é aquele preto e vermelho. Não, aí é qualidade. É qualidade. Está de parabéns. Toda a sua equipe. E vamos domingo sair com três pontos aqui. 2x0 para o Souza. Um abraço a todos os ouvintes. maravilhosos para dar aula.